Música Mais de 100 petizes de dois centros de acolhimento das crianças vulneráveis e órfãs da cidade da Beira receberam na tarde esta terça-feira Reinil de Mandava e Gildo Vilanculos que entregaram géneros alimentícios e produtos de limpeza angariados a quanto da realização de uma partida de futebol no Caldeirão de Chivive Mais do que receber os produtos Os petizes estavam felizes por ver os dois internacionais moçambicanos Estou muito feliz por ter o Gildo e o Nildo por nos trazer aqui comida, muita alegria Eu sou a Bássia, viam na televisão e hoje também carne e osso Estou contente porque recebi o Nildo e o Gildo que estavam aqui A alegria era notável no rosto dos meninos Na sua maioria, órfãos e outros abandonados pelos seus progenitórios que aproveitaram o momento para cantar e dançar com Reinil de Mandava e Gildo Vilanculos O momento é de descontração com as crianças que vivem no orfanato e que na capital provincial de Zafala, onde os dois internacionais moçambicanos deslocaram-se para entregar os bens que receberam a quanto da realização do jogo solidário realizado no Caldeirão de Chivive É uma honra para mim estar aqui com essas crianças, os meus irmãos, nossos irmãos Se calhar nossos filhos também, porque já somos pais E agradecer a todos também envolvidos nesta causa Espero continuar a sermos solidários Hoje começamos por este centro Mas mais para frente temos mais projetos e continuar sempre a sermos solidários com mais pessoas, com mais crianças O primeiro a receber foi o centro localizado na zona da Manga e o segundo no populoso bairro da Munhava